Começa agora o meu, o seu, o nosso programa Estênio Melo Show, o showman da sua TV Boa tarde meu amigo, minha amiga, boa tarde auditório Está começando mais um programa Estênio Melo Show agora em novo horário É meu dia e meio aqui, ó, é isso aí, só um minutinho Meu dia e meio agora, que é pra ficar bem juntinho do Faustão pra competir com ele Vamos aplaudir com carinho ele, que vem lá de Tatuí, J. Rodrigues É meu dia e meio aqui Ando pelas madrugadas a te procurar Mas não consigo te achar A saudade bate forte no meu coração É como o banco da praça para descansar Querendo te encontrar pelas madrugadas Vai, vai por aí Vamos aplaudir J. Rodrigues É o programa que tem o mesmo show para todo o Brasil Que era Ficui e Bozáscoa É o programa que tem o mesmo show para todo o Brasil Que era Ficui e Bozáscoa É o programa que tem o mesmo show para todo o Brasil Que era Ficui e Bozáscoa Que era Ficui e Bozáscoa Volta batendo na porta Volta batendo na porta Derruba a porta Agora vive pelas ruas simbriaca Querendo me encontrar Pelas madrugadas Vai, vai por aí Vai por aí A procura de alguém Alguém que te queira amar E te faz feliz E te faz feliz Vai, vai por aí A procura de alguém Alguém que te queira amar Alguém que te quer amar E te faz feliz Vai, vai por aí Tua chance já passou Eu já tenho um novo amor Já tenho outro alguém Meu lugar Meu lugar Maravilha Maravilha E aí, rapaz, tudo bem? Beleza? Olha aí, gente É o J. Rodrigues Gostaram? Quem gostou? Levanta o braço Eu só queria avisar pra você, Maurício Que não levanta muita mão pro céu, não Senão Deus leva, tá? Levanta o braço Mas não levanta Levanta só até aqui, tá? Porque se levanta as duas mãos Ó, Jesus ó, psss Te leva Mas que prazer imenso Vai bonito, hein, rapaz? Obrigado, Stênio Legal? É como a gente tá na luta, né? De Tatuí De Tatuí Aliás, eu sou do Paraná Mas tô morando em Tatuí agora Ah, do Paraná Terra maravilhosa Então, agradeço pela oportunidade que você tá me dando aí Eu que te agradeço Quer agradecer alguém pela sua presença aqui? Então, eu agradeço Especial a você, né? Muito obrigado Meus amigos ali Ah, sei lá Se Deus ajudar Vai ser meu empresário ainda Ela, o irmão dela Você, você Você falou pra mim Que seu sonho era Era me conhecer, né? Conhecer você, cara Então, você vai ter o pesadelo pro resto da vida Ô, gente, aproveita da foto Pelo amor de Deus O meu sonho é esse cara aqui, ó Ele canta muito Não, mas, ó Eu sei que, gente Tem muita gente pra cantar Mas o meu sonho É dar uma palinha Deu uma música com ele, hein? Eu vou gravar um programa só pra palinha, viu? Vou gravar um programa pra mandar abraço Outro programa pra dar palinha Outro programa pra mandar abraço pra mãe, pra tia, tá? Prazer ter você aqui, viu, querido? Obrigado, filho Deixa o seu telefone de contato aí Então, o telefone meu é muito simples, né? 015, né? Então... Peraí, só uma pergunta Tem telefone simples e telefone composto, né? É que o meu é mais simples, gente, é O meu é bem simples mesmo Eu pensei que todo telefone era igual Mas tem um telefone... Dê um telefone simples aí pra mim Meu telefone é 015, né? 997, né? 959358, né? 997, 959358 É isso aí Vamos aplaudir mais uma vez J. Rodrigues Valeu, meu querido E quem quiser contratar aí, tá bom? Um abraço Parabéns, sorte Você merece Obrigado Você merece É isso aí, meu amigo Minha amiga Começamos o programa bem O cara canta muito Tatuí Alô, um abraço pra Tatuí Vamos continuar com o programa Trazendo pra vocês agora Essa dupla maravilhosa Que veio não sei da onde Mas eles vão falar pra mim Da onde vieram Vamos aplaudir Breno e Léo Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chama Que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora E o burro empacador Eu corto ele na espora A mulher namoradeira Eu passo por irmã Eu passo por irmã Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra em quem queira E tem violeiro em brulhão Os prisioneiro inocente Eu arranjo advogado E a sogra emprenqueira Eu dou de laço dobrado Os violeiro em brulhão Os meus versos estão quebrados Baía de Rui Barbosa Rio Grande de hoje é tudo Eu me orgulho Em Minas do Juscelino De São Paulo Eu me orgulho Baiano não nasce burro Gaucho é o rei das coxilhas Paulista ninguém contesta É o brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito Pra fazer outra Brasília Vamos aplaudir Breno e Léo No estado de Goiás Meu pagode está mandando No bazar do Badomino Em Brasília o soberano No repito e da viola Balanceia o chão goiano Vou fazer a retirada E despedir dos paulistanos Adeus que eu já vou embora Que Goiás está me chamando Me pega aqui por gentileza Me pega aqui Me pega aqui Me pega aqui não é a palavra certa Me mostra aqui Eu tava aqui de longe aqui Tô aqui? Eu tô aqui? Tô aqui né? Estava aqui de longe só observando Vocês dois assim Que o programa Como o programa é meu Eu fico onde eu quero Entendeu? Pode falar aqui no microfone Lógico Isso Que coisa maravilhosa Eu adoro o som de viola Porque se eu ficar do lado Parece que eu não ouço bem Mas eu tenho que ficar de frente Pra ver os dedos Tem só um rascar Um bicho aí É uma velocidade Chega? Tá bom Chega que o programa é meu Se eu deixar eles tocam a noite inteira Até o dedo cair Isso é verdade Que maravilha viu? Prazer viu? Vamos fazer mais uma? Por favor Essa é boa? Essa é boa? Essa é boa Como é que chama essa música primeira? Pagode em Brasília Pagode? Pagode que? Brasília A música é boa Mas o lugar não é né? O lugar é bom O que não são bons São os governantes Todo lugar no Brasil é bom Agora o governo É que tá uma porcaria E pode me processar Quanto mais processo você me deve Mais eu cresço O homem tem que ter processo Eu tenho minha advogada pra me defender Essa é de Brasília Pagode em Brasília Companheiro e companheira Vamos fazer mais uma Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um bastão usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marca de amor Vamos aplaudir Vestido de seda O seu manequim também me deixou Ali no cantinho não tem mais valor Segura meu camaradinha para lá É aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo Um ano sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Chora minha viola Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido de seda Vestido de seda O seu manequim também me deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida Osado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Maravilha Maravilha Breno e Léo Que beleza Que gostoso Somos de onde? Somos de salto 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 Perto de Tu Pé de Tu Então vocês vem de salto pra cá Viemos saltando Viemos saltando É ótimo Que maravilha O telefone... Quer mandar um abraço pra alguém? Vou mandar um abraço pro senhor Pra dar o espaço aqui Não, peraí Mandar um abraço pra quem? Pra você Mandar um abraço pra você Isso E abraço pra todos os amigos nossos Que nos apoiam nessa caminhada, né Léo? É isso aí Pra toda a família também, né? Pra toda a família e pra todos os amigos que apoiam nós Pra todo mundo que tá no programa presente aqui, é lógico Olha aí Sucesso pra vocês Deixa o telefone aí pra contato aí O telefone Breno e Léo é 11-981-21-7296 Repete 11 Eu vou passar o meu Vocês não são um casal, quer dizer, vocês não são uma dupla Um dá um telefone e o outro dá o telefone do outro Que não estão entendendo Não, mas não dá pra usar um telefone só pros dois É, mas o telefone de contato assim pra fazer show, aí liga por dois, é? Se não atender, outro atende Ah, mas... Eu entendo perfeitamente isso aí Dependendo quem achar mais bonito, liga pra quem achar mais bonito Aí vai ser difícil, vai ser difícil Então liga pra mim Obrigado, obrigado, meus queridos Vamos aplaudir com carinho Um abraço do Breno Um abraço do Léo É isso aí Toninho Cabelo Toninho, fala uma coisa pra mim Como é que funciona Estação Bela Vista? Estação Bela Vista funciona quinta, sexta, sábado e domingo e segunda Segunda é a galinhada, Toninho E sexta, sábado e domingo tem porró a noite toda Então você que tá em casa agora assistindo a gente aqui Vem! Estação Bela Vista, rua Conselheiro Carrão, 403 Bela Vista É isso aí, uma opção de lazer Pode vir que eu assino embaixo Valeu? Um abraço, Toninho Obrigado aí pra todos Valeu E agora eu vou chamar uma pessoa pra falar o quanto é importante o estudo pra você Vamos aplaudir Lúcia Boa tarde, querida Tudo bem? Tudo bem Boa tarde A FALC, Faculdade da Aldeia de Caracuíba Nós temos polos em todo o Brasil Polos de pós-graduação E quem tiver interesse Logo, logo nós vamos inaugurar o nosso polo em Mato Grosso do Sul Tá vendo? Vocês que estão aqui Os nossos cursos são para professores Então todos os professores da rede estadual, municipal, enfim, em particular Pode procurar a FALC Se tiver interessado em fazer um curso de pós-graduação Pode entrar no site www.falc.edu.br Ou ligar no telefone 11-485-9292 Posso falar uma coisinha? Pode Eu posso apresentar aqui o diretor da FALC também? Pode O diretor Walter Alves Pereira Vem aqui professor, por favor Vem aqui professor Obrigado É importante ressaltar que a nossa faculdade Hoje tem 20 mil alunos em todo o Brasil Nós vamos estar em 5 cidades diferentes no Mato Grosso do Sul Não sei ainda quais são as cidades Mas a gente logo, logo no programa mesmo vem informar Com certeza É importante para a gente estar aqui Na companhia agradável O pessoal que está aqui sempre O seu programa muito bem assistido Então para nós é uma honra estar presente com você FALC FALC Faculdade da Aldeia de Carapicuíba Mais de 15 anos de experiência com cursos de Pós-graduação Lato Senso E aproveitamentos de estudos segundo a licenciatura Estude com qualidade e com preços acessíveis Polos de aulas em todos os estados do Brasil Para maiores informações e saber qual o polo mais próximo de você Acesse o site www.falc.edu.br Clique em divulgador logístico Ou ligue 0 operadora 11 4185 9292 Restaurante feijão de corda original Ipiranga O número 1 sempre em comida típica do Nordeste Aproveite o nosso cardápio de sobremesas deliciosas Prove também do nosso vinho especial da casa Avenida Nazaré 400 Ipiranga São Paulo Telefone 262 1120 Restaurante feijão de corda original Ipiranga O número 1 sempre Estamos aqui na freguesia do O Na rua Bonifaz Cubas 94 Lago do Clipper Estamos fazendo grandes promoções Em 12 pagamentos no cartão Ou com algum grande desconto Não cobramos frete Não cobramos montagem Música Boa Bonifaz Cubas 94 Telefone 3931 5855 3931 2033 Nosso site www.margilplanejados.com.br Estênio Melo Show Estênio Melo Show Banco de Trás Banco de Trás Seu calor não brinca não As horas tão passando Quanto mais eu te vejo Mas eu vou me apegando É no banco de trás Olha a gente faz amor Ela que eu fico a noite inteira Sentindo seu calor Não brinca não As horas tão passando Quanto mais eu te vejo Mas eu vou me apegando Hoje em que saí com a galera pra curtir De repente vi uma menina linda E ela com essa sorridinha Vestidinho puro Eu fico hipnotizado Essa menina Tá me deixando alucinado Ela fica me olhando Com o dentinho me chamando Me puxando pelo braço Você tá me levando É desse jeito que eu vou É desse jeito que eu posso No embalo desse arroz Vou te levar pro meu carro É no banco de trás Que a gente faz amor Ela que eu fico a noite inteira Sentindo seu calor Não brinca não As horas tão passando Quanto mais eu te vejo Mas eu vou me apegando É no banco de trás Que a gente faz amor Ela que eu fico a noite inteira É onde? Sentindo seu calor Não brinca não As horas tão passando Quanto mais eu te vejo Mas eu vou me apegando Não, olha pra lá Eu vou me apegando É no banco de trás Olha! Rapaz! Ei! Vem pra cá, irmão! Quer começar a música de novo? Então fica aqui Que eu vou conversar com você Fica aqui Depois combina tudo com ele Combina tudo com ele Vem pra cá Eu quero saber esse negócio de banco de trás Já fez? Não responda Rapaz! Essa música foi bem Quem nunca, né? Quem nunca foi no banco de trás É uma namorada, não é verdade? Eu vou te contar uma coisa Eu nunca fiz Não mesmo? Não! Não sabe que você tá perdendo Não! É bom? Demais! É tão bom quanto essa música Que você vai cantar agora? Rapaz! Essa nova música a gente vai cantar agora Aqui no seu programa Uma composição minha Vai estar no nosso CD A gente vai apresentar pra galera aí Não! Eu queria que você fizesse um ao vivo Pode ser assim? Vamos! Isso! Opa! Ao vivo? Pode ser sim! É de vocês essa letra? Composição minha É nossa! Como é que tá agora esse negócio? Vem mais pra cá, tá comendo de minhas? Não, tô comendo não! É isso! O cachorro te mordeu todinho Tu não fez nada? Rapaz! Esse daqui foi mercadela Isso é moda, né? Deu trabalho! Não, não! Foi o cachorro mesmo! Isso é moda, rapaz! Se eu andar com a calça dessa aí, eu sou pobre Agora você não! Você é boy e é rico, né? Você viu? É! É desse jeito não! Então é engraçado, né rapaz? É uma dupla sertaneja Mas um é um estilo diferente E o outro é outro, né? Sim! Né? Você tem alguma tatuagem? Não! Tu tem, né? Nenhum! Fala aqui no microfone Rapaz, eu tenho um monte de tatuagem Tudo musical Tudo musical, né? Eu puxei tatuagem Eu também vou fazer uma tatuagem bem musical Não, eu não vou falar onde eu vou fazer a tatuagem Eu não tenho mais nem pele pra sustentar a tida da tatuagem A tatuagem vai despencar, tá? Vai nada É! Vai nada! Fala isso não! Só uma flor da idade ainda! Mais uma com Vip Henrique e Gustavo ao vivo! É assim, ó! Vem com a gente! Sabe! Eu te amo e eu te quero Meu coração não é de pé Tô com saudade De você Tô ligando no seu telefone Tô ligando no seu telefone Mandando mensagens Você não responde O que aconteceu Eu preciso saber Eu preciso saber É show! Vai aplaudir! Eu vou entender Eu vou entender Quando o desespero bate A gente não quer nem saber Tô indo agora Atrás de você Chamando o seu nome Eu preciso saber Quando te encontrar Vou dizer assim Olhe dentro dos meus olhos Quero você Só pra mim Sabe! Eu te amo e eu te quero Meu coração não é de pé Tô com saudade De você Tô ligando no seu telefone Mandando mensagens Você não responde O que aconteceu Eu preciso saber Mas eu sei Eu vou entender Quando o desespero bate A gente não quer nem saber Tô indo agora Atrás de você Chamando o seu nome Eu preciso saber Quando te encontrar Vou dizer assim Olhe dentro dos meus olhos Quero você Só pra mim Vamos aplaudir! Vim com Henrique e Gustavo! É show! Olhe dentro dos meus olhos Olhe dentro dos meus olhos, quero você só pra mim. Linda essa música. Gente, vamos aplaudir. Uma coisa maravilhosa. Alô, olha, só um bocado dessa música, eu vou perguntar quanto é que tá o Ibope. Meu diretor, olhe dentro dos meus olhos e diga, com toda a sinceridade que a televisão tem, a televisão brasileira tem, diga, tá olhando aí? Em que lugar nós estamos olhando dentro dos meus olhos? Primeiríssimo lugar. Primeiro lugar. Olhando a verdade, isso é tudo brincadeira, nós estamos em primeiro lugar faz dois meses. Eu vou mandar um recado pro Faustão, aproveitando, pra você ficar mais tempo na televisão. Alô, Faustão, você não tem o Vitor Henrique e Gustavo no seu programa, querido? E se eu fosse você, eu passaria pra TV Clima Tempo, na Sky 106, domingo de meio-dia a meio-dia a uma e meia. Ou seja, às 13h30. É que no Ceará é de meio-dia e meio a 1h30. Não interessa, pega no Brasil inteiro. Então, Faustão, se liga, rapaz. Passa pra Clima Tempo que tu vai ter ibope, tá bom? E agora, um recado pro Ratinho, que eu tô de saco cheio de você, Ratinho. Vou falar a verdade pra você. Você é um cara amigo meu. Eu gosto muito de você, viu? Obrigado. Valeu. Eu falo sério, viu? Valeu. O telefone pra contato aí? Rapaz, Gustavo, vamos falar aí. É 015-998-19-18-29. E por que que o Gustavo fala e você não sabe? Sei também. 015-996-7247-65. É isso aí, 065-47, não sei o que que você fala, né? É isso aí. Eu queria mandar um abraço pra galera de Itapeva, que acompanha Vitor Henrique e Gustavo. Da onde? Itapeva. Alô, Itapeva querida. Um abraço pra vocês. Continue assistindo, hein? Assista o programa Estênio Melo Show, né? Faça propaganda lá, meu irmão. Da ibope. Que nosso parceiro Estênio aqui. Obrigado pelo espaço, viu, companheiro? É isso aí. É isso aí, companheiro. Um abraço, meu querido. Valeu. Valeu, vamos aplaudir. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Vitor Henrique e Gustavo. É isso aí. Esse programa é uma coisa de louco, sabe? Estênio Melo Show. O showman da sua TV. FALC, Faculdade da Aldeia de Carapicuíba. Mais de 15 anos de experiência com cursos de pós-graduação Lato Senso e aproveitamentos de estudos segunda licenciatura. Estude com qualidade e com preços acessíveis. Polos de aulas em todos os estados do Brasil. Para maiores informações e saber qual o polo mais próximo de você, acesse o site www.falc.edu.br. Clique em divulgador logístico ou ligue 0 operadora 11 4185 9292. Restaurante Feijão de Corda Original Ipiranga. O número 1 sempre em comida típica do Nordeste. Aproveite o nosso cardápio de sobremesas deliciosas. Prove também do nosso vinho especial da casa. Avenida Nazaré 400, Ipiranga, São Paulo. Telefone 2062-1120. Restaurante Feijão de Corda Original Ipiranga. O número 1 sempre. Estamos aqui na freguesia do O, na rua Bonifaz Cubas 94, Lago do Clipper. Estamos fazendo grandes promoções em 12 pagamentos no cartão ou com algum grande desconto. Não cobramos frete, não cobramos montagem. Boa Bonifaz Cubas 94. Telefone 3931-5855-3931-2033. Nosso site www.margilplanejados.com.br Estémio Melo Show. O showman da sua TV. Vamos continuar com o programa trazendo. Ela, alegria em pessoa, vem pra cá, Vene Cordeiro! Todo mundo está querendo, eu não posso negar. Querendo um beijo na boca, eu vou dar, eu vou dar. Essa só quer um beijo, mas ela só quer ficar. Aquela também quer um beijo, ela só quer namorar. Agora eu só beijo, se for pra casar. Agora eu só beijo, se for pra casar. E o japonês, marido dela, salve, irmão. Estou ficando louca, ficando louca de tanto beijar na boca. O louco, meu! Estou ficando louca, estou ficando louca, ficando louca de tanto beijar na boca. Uau, vem pra cá, Vene Cordeiro! Vem pra cá, Vene Cordeiro! Todo mundo está querendo, eu não posso negar. Querendo um beijo na boca, eu vou dar, eu vou dar. Todo mundo está querendo, eu não posso negar. Querendo um beijo na boca, eu vou dar, eu vou dar. Tem que beijar mesmo. Essa quer um beijo, mas ela só quer ficar. Aquela também quer um beijo, só quer pra namorar. Agora eu só beijo, se for pra casar. Agora eu só beijo, se for pra casar. Estou ficando louca, estou ficando louca. Ficando louca de tanto beijar na boca. Estou ficando louca, estou ficando louca. Ficando louca de tanto beijar na boca. Estou ficando louca, estou ficando louca. Não, peraí, 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 peraí. Deixa eu perguntar para você. Peraí, 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 meu amor, peraí. Você pretendia eu voltar ao programa? Só se você deixar. Não deixo mais nunca. Oba! É o garoto, Stênio Melo. Ela não entendeu. Além dela não entender, ela está me enforcando. Eu estou falando assim, você pretende voltar no programa? Quando você deixar, eu volto. Porque você me chamou de velho. Não, é o garoto. É o garoto? Solte, meu maestro. Eu sou o garoto, maestro. Solte! Simbara! Simbara! Vamos aplaudir! Vem de cordeiro! Vem de cordeiro! Você me chamou de amestadão? A vencer logo em clarão? É o meu sanfoneiro voltando o sertão. Traz e ar na sua bagagem, sapona, pandeiro e violão. No alto do chapadão, ruiva, tigre e leão. Só avistava pedro e gulho e solidão. Oi! Frente do roteiro, fiquem cantar minha canção. Cada cidade que passa o boteco é a solução. Eu dou uma palhinha, ganho logo um batidão. A mulherada me atarrata, me aperta no balcão Não tem outra saída, bato coxa e colchão Esse aguja que tudo me sufoca No coração Bater coxa e colchão Maravilha É um negócio aperreado, imagina Uhul, uhul Obrigado Maravilha, como é que é essa parte aí, vem Bater coxa e colchão A mulherada me atarraca, me aperta no balcão Eu não tem outra saída Me aperta no balcão Não, sem cantar, falando, falando, falando A mulherada Não, falando aqui A mulherada me atarraca Me atarraca Me aperta no balcão Atarraca é do verbo atarracar Eu atarraco, tu atarracas, ele atarraca Nós atarracamos, vós atarraqueis, eles atarracam Podiam ser atarracão Mas atarraca Agora eu vou perguntar para o professor Da falc de Carapicuíba Se o meu verbo Você que quer divulgar a sua empresa Mentirosa É aqui Isso, isso, isso Eu vou dar uma saídinha Você fala das empresas que querem patrocinar o programa Fica à vontade Eu gostaria de convidar todas as empresas que querem divulgar o seu negócio Não, todas não Todas não, pelo menos são as três Pode ser a Canaã É o ômega 3 Pode ser Tá O dono está ali O dono da situação está ali O dono está ali, né Entendeu? O dono está ali Aqui Fica aí, não sai não E aí Ouviu o que ela disse? Ouvi E aí, como é que fica? Fica Vou colocar Vou colocar o melhor Vene Eles falaram Os três que vão colocar Agora vão colocar não sei o que Vão colocar o produto dele no meu programa Tá Que maravilha Parabéns para ele, né Vamos convidar aí todos os empresários Que tem seu negócio O negócio está lá caindo Ah, não está dando É só divulgar, gente Com divulgação Muito obrigado Vene, voltamos Deixa o telefone para contato Fala que o empreendedor é caído, mulher Tu quer me lascar, bicho? Pô, o programa já está caindo assim Os patrocinadores Tu quer me lascar? Não, para levantar o negócio É só divulgação Não, tu já falou com o negócio Já falou com o negócio caído Agora lascou tudo O telefone para contato O telefone para contato 9 9 8198 8198 44 44 46 46 Anotou aí, né Vem, deixa eu falar para você aqui Obrigada Não fala mais isso não O negócio Os empresários com o negócio caído, tá? Não, não, não pode sair Obrigada, gente Tchau Tchau, tchau Vai, Timbal Cuidado, Stênio Olha aqui, ó Ai, tô vendo Ai, Timbal Obrigada Falar para os empresários que o negócio está caído Uma mulher, a gente dá uma chance para uma mulher ser conhecida no Brasil inteiro Alô, empresário Que você, seu empresário, está com o negócio caído Ai, não tem jeito não O que é que eu faço agora, meu diretor, depois desse negócio caído? É intervalo? É um Dá para tocar seu emprestado caído também Voltamos já já Eu vou ver se eu levanto alguma coisa por aí, viu? É robinho Fui Stênio Melo Show O showman da sua TV Olá, meu amigo, minha amiga Eu estou aqui com o Toninho Toninho Cabelo Toninho, fala uma coisa para mim Como é que funciona Estação Bela Vista? Estação Bela Vista funciona quinta, sexta, sábado e domingo E segunda Segunda é a galinhada, Toninho E sexta, sábado e domingo tem forró a noite toda Então você que está em casa agora assistindo a gente aqui Vem Estação Bela Vista, rua Conselheiro Carrão, 403 Bela Vista É isso aí, uma opção de lazer Pode vir que eu assino embaixo Valeu? Um abraço, Toninho Obrigado aí para todos Valeu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Música É isso aí, meu amigo, minha amiga, eu estou aqui nessa noite maravilhosa com os meus amigos, aqui do meu lado, eternamente meus amigos, Sabrina, está gostando aqui da festa? Nossa, adorando, adorando, está muito bom. Pelo que eu vi, você não comeu nada. Está, ó, barriguinha nem cresceu. Será que o Bill comeu alguma coisa? Não, nem vi o prato dele cheio 3D. O Bill gostou da comida? Bom demais, muito bom, muito bom. Nós fomos convidados pelo Toninho Cabelo, aqui em Estação Bela Vista, para fazer uma participaçãozinha aqui, uma brincadeira. Então eu estou hoje aqui porque onde o programa Estênio Melo está, o povo está. Estou aqui também, do meu lado aqui, Duda Van. Duda Van, tudo bem, Duda? Ô, patrão, maravilha, é um prazer estar aqui com todo mundo. E uma galinhada show de bola. É isso aí, o pessoal comendo horrores. Ali, ó, meu amigo Roberto Bruno. Chega aí, Roberto, chega aí, Roberto. Comeu muita galinha aqui do Toninho Cabelo? Comi quatro galinhas. Quatro galinhas? Quatro galinhas, acredita? Está morrendo de fome. Agora eu estou aqui com um americano. O americano é o Gleston, hein? Gleston. E aí? Pelo tamanho dele, deve ter comido umas cinco galinhas. Gostou? Gostei muito, maravilhoso. Muito bom. Esse bar aqui é maravilhoso. Eu estive prestando atenção aqui. Até crianças brincando, dançando, né, mano? É. É isso aí, viu? Aqui eu assino embaixo. Aqui é gostoso. Agora aqui, do meu lado, meu eterno patrocinador, meu camaradinha, que desde 1986 me ajuda. Tudo bem, Baraná? Tudo bom? Beleza, Stéria? Gostou? E aí? Muito bom, muito bom. Quando o Toninho Cabelo falou que era de graça, então melhorou mais ainda, né? Ah, meu. Hoje e para amanhã também, né? Eu já preparei minhas marmitex para levar. Dois dias, dois dias. É isso aí. Baraná, eu quero agradecer essa oportunidade. Eu quero falar para você, agradecer você de coração pela ajuda, pelo apoio que você tem dado ao programa Stênio Melo Show. Obrigado. Eu que agradeço você pela nossa amizade. Camarada, é isso aqui, meu camarada, sempre. Essa turma todinha aqui. Meus amigos maravilhosos aqui presentes hoje. Obrigado. Obrigado a você também, Brando Matias, pela força, irmão. Valeu. Beijo, coração. FALC, faculdade da aldeia de Carapicuíba. Mais de 15 anos de experiência com cursos de pós-graduação Lato Senso e aproveitamentos de estudos segundo a licenciatura. Estude com qualidade e com preços acessíveis. Polos de aulas em todos os estados do Brasil. Para maiores informações e saber qual o polo mais próximo de você, acesse o site www.falc.edu.br. Clique em divulgador logístico ou ligue 0 operadora 11 4185 9292. Restaurante Feijão de Corda Original Ipiranga. O número 1 sempre em comida típica do Nordeste. Aproveite o nosso cardápio de sobremesas deliciosas. Prove também do nosso vinho especial da casa. Avenida Nazaré 400 Ipiranga, São Paulo. Telefone 262-1120. Restaurante Feijão de Corda Original Ipiranga. O número 1 sempre. Estamos aqui na freguesia do O, na rua Bonifácio Cubas 94, Lago do Clipper. Estamos fazendo grandes promoções em 12 pagamentos no cartão ou com algum grande desconto. Não cobramos frete, não cobramos montagem. Doa Bonifácio Cubas 94, telefone 3931-5855-3931-2033. Nosso site www.margilplanejados.com.br Estémio Melo Show. O showman da sua TV. É isso aí, meu amigo, meu amigo, estamos de volta. E agora com vocês, essa banda maravilhosa. Banda Decreto Lei. Para as mulheres. É a onda da paixão paranoica. Praticando um sexo como jogo de azar. Na noite ela me disse, quero me apaixonar. Como quem pede desculpas a si mesmo. A paixão não tem nada a ver com a vontade Quando bate é um alarde E um louco desejo Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 blá, eu te amo Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Sua vida burguesa é um romance Um roteiro de brigas pra feline filmar Secado de drogas, de aninhos e noites Mais ninguém pensaria que ela quer namorar Eu conheço que ela me deixa, me segura Sou louco por ela e não sei o que falar O que eu quero é que ela quebre a minha rotina Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 blá, eu te amo Não dá para controlar, não dá Não dá para planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Não dá para controlar, não dá para controlar Não dá para planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Não dá para controlar, não dá Eu te amo Não dá para controlar, não dá Não dá para planejar Não dá para planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Eita! Valeu! Valeu, rapaz! Saudade, hein? Muito legal, muito gostoso estar aqui de volta no programa. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado a vocês pela presença. Banda maravilhosa, né? Tá vendo? Diga. Quatro pessoas, quase que eu erro. Falei cinco e eu tava contando comigo. Não, mas você pode cantar com a gente quando você quiser. Vocês acompanham o Ovelha, é? Sim, a banda que acompanha o Ovelha. Acompanhamos o Ovelha. Ovelha é louco demais. Prazer ter vocês aqui. Eu gostaria que vocês agora dessem o telefone de contato que eu vou terminar o programa com vocês. Oh, legal. Obrigado, obrigado. É o mesmo? Porque geralmente um fala o telefone. Na verdade tem dois. Eu vou falar um, o Wagner vai falar o outro. É tudo independente, né, Wagner? É simples, viu? É simples? O telefone simples? O telefone simples. O telefone simples. Tem um telefone simples. Porque eu acho o seguinte. Você que tem uma festa pra fazer na sua cidade, seu prefeito. Olha só. Que maravilha. Você pode contratar aqui a banda. A banda decreta o lei. E além de ser uma banda que canta maravilhosamente, ainda decreta a lei da sua cidade. É, nos tempos de hoje é meio complicado, mas a gente tenta, né? Não, mas hoje é que tá bom, que qualquer lei você resolve. É assim. Você decreta a lei. A polícia prende. Mas aí o juiz solta. Aí fica difícil, né, Wagner? Depende do juiz. Tem juiz bom aí. Tem juiz bom. Esse juiz que apitou Curídez e Ponte Preta é um juiz bom. É um juiz ruim. Hã? É um juiz bom pra caramba. Brincadeira, brincadeira. Deixa o telefone aí. Vamos lá. São Paulo 11, tá? Capital. 9, 8, 6, 9, 1, 6, 6, 7, 1. 9, 8, 6, 9, 1, 6, 7, 1. Ei, Wagner. 9, 8, 4, 1, 3. Olha aí, olha aí. 26, 27. Simples, simples. É simples, hein? 26, 27. Fácil de decorar. Opa, Donatinho. Seu nome? Iago. Iago. Seu nome? Lissandro Madeira. Põe Madeira nisso. Franz. Franz. Não, ele tem um nome artístico. Não é somente Franz, não. É Franz Schubert. Franz Schubert. Olha, esse sobrenome aí de Franz Schubert. É, investiva. Eu quero agradecer de coração a prazer de vocês aqui. Só veio a engrandecer o programa. Agradecer a todos os cantores que passaram por esse programa. Agradecer a esse público maravilhoso que está presente aqui na noite de hoje. Agradecer você de casa. Muito obrigado pela sua audiência. Agora, aos domingos, meio dia e meio, né, meu diretor que passa? É isso aí. Para todo o Brasil, na Sky 106, na Vivo, na Oi, na GBT. Um bocado de coisa que eu nem sei mais o nome. Tá bom? Vamos fazer mais uma? Bora. Vamos fazer mais uma. Já me despedi de vocês. Agradecer pela sua presença, pela sua audiência, pela sua paciência. Fique com Deus e até domingo que vem. Banda Decreto Lei. De suas mãos de mim, eu não pertenço a você. É me dominando assim que você vai me perder. Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será que só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Oh! Os pedreiros entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez com medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Esse nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será sua imaginação? Vocês! Será Será que vamos conseguir vencer? Obrigado! Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que nos proteger? Será que vamos ter que nos proteger?